Não tivemos a chance de um adeus falar Do que deixou pra trás não irá escapar Nós não pensávamos que acabaríamos assim Estamos cientes da nossa forma Estamos cientes da sua forma Do que fez você não se esconderá Neste lugar você não nos manterá Posso ver a cor no seu rosto a derramar Por favor, porque não quer entender Terminamos o que fez E nós não podemos ir Não podemos ir Estamos cientes dos nossos atos Estamos cientes dos seus atos Vamos escapar e um caminho achar Vamos escapar e você ficará Não me manterão nessa prisão Fomos feitos com superstição Força a sua submissão Nós temos uma proposição Estamos cientes dos nossos atos Estamos cientes dos seus atos Vamos escapar e um caminho achar Vamos escapar e você ficará Amém É A A A A A A A A A Estamos cientes, nos esconderá Enquanto te acharmos, você morrerá Enquanto te acharmos